Você não pode ver, mas as ondas de rádio estão por toda a parte no espaço. São elas que possibilitam que as transmissões de TV, rádio e até internet cheguem à sua casa. E olha só, o conjunto dessas ondas é um bem público administrado pela Anatel. Essa organização é muito importante, inclusive para que os sinais de TV, rádio e internet não sofram interferências. E o Ministério das Comunicações tem o papel de criar as políticas públicas para expandir o acesso desses serviços de telecomunicações pelo Brasil todinho. Ah, o Emicom também cria as políticas públicas para a entrada de novas tecnologias em telecomunicações no Brasil, sabia? A novidade quentinha da vez é a chegada do 5G, a mais nova geração de redes móveis, que vai revolucionar a internet no Brasil. O 5G também utiliza as ondas de rádio frequência, viu? E por isso, para que as empresas possam utilizar esse bem público e oferecer o serviço, um leilão precisa acontecer, para garantir condições igualitárias de concorrência às empresas. Por isso, o Ministério das Comunicações e a Anatel preparam um leilão do 5G, que além de trazer essa nova tecnologia para o país, vai expandir muito o acesso à internet banda larga no Brasil. Eu aposto que você está se perguntando, como é que funciona esse leilão? Quem participa? Para saber, confira o nosso próximo vídeo.